Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um Dia a Dia com Deus. Eu quero falar de um tema importante com vocês sobre o uso adequado das palavras. Deus, quando nos criou, nos deu algumas formas de nos comunicarmos, e a maior delas é através da palavra, das palavras. As palavras são a expressão do nosso ser. É através das palavras que nós expressamos nossos sentimentos, nossos pensamentos. É através das palavras que nós expressamos nossas vontades, nossos objetivos e nossos ideais. Portanto, a palavra é uma ferramenta poderosa. E quantos de nós, muitas vezes, não estragamos tudo com o uso inadequado das palavras? É o que está em Provérbios, capítulo 15, verso 1 diz, A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Na nova versão transformadora, que é uma outra tradução da Bíblia, diz, A resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Apesar desse texto estar falando de um uso específico da língua, da palavra, ela nos traz aqui uma verdade grandiosa, que o uso inadequado das palavras pode nos comprometer. E muitas pessoas são assim. Muitas pessoas entram em apuros, se comprometem, colocam tudo a perder, por causa do uso inadequado das palavras. Algumas vezes são pessoas inteligentes, bem-intencionadas, retas, honestas. Estão no pleno exercício do seu direito, mas não conseguem manifestar isso em palavras. Não conseguem se exprimir adequadamente com palavras. Não conseguem articular bem esses pensamentos e transformá-los em palavras inteligíveis ou adequadas. E por causa disso, põem tudo a perder. Não são bem-sucedidas nem alcançam os alvos que gostariam. O texto de provérbio não fala necessariamente do conteúdo. O conteúdo do que se fala. Mas está dizendo da forma com que se fala. O método de falar. Ou seja, o uso inadequado das palavras. E muitas pessoas são assim. E você precisa entender o poder que isso tem. A força que tem as nossas palavras. Quantos homens controlaram outros homens, massas inteiras, exércitos inteiros, povos e nações inteiras, apenas com o uso da fala, com uma voz de comando, declaravam guerras e terminavam guerras. Quantas pessoas não convenciam multidões através de um só discurso, palavras. Quantas pessoas não dissuadiam, que é convencer ao contrário. Dezenas de milhares de pessoas, apenas com um discurso, palavras. Estude sobre um dos discursos de Martin Luther King. I have dream. Eu tenho um sonho. Você vai ver como o uso adequado das palavras fez com que aquele homem se destacasse. Veja, por exemplo, estude sobre a Alemanha nazista, o terceiro Reich, de Adolf Hitler. Como ele conseguiu persuadir uma nação inteira e os exércitos alemães inteiros, com o uso das palavras, usava de forma e se exprimia de forma muito contundente. Então, veja só que ferramenta gloriosa, poderosa. E ninguém melhor do que Jesus, que era a própria palavra, o próprio verbo. Veja o sermão do monte. Veja as palavras do Senhor Jesus, como eram bem usadas e adequadas. E quanto isso rendeu ao Senhor positivamente. Então, temos que aprender algumas coisas. Primeiro, fale no tempo certo. Na hora certa. Não adianta só ter o conteúdo certo. Não adianta só falar o certo. Mas tem que ser na hora certa. Provérbios diz como maçã de ouro em salvas de prata. Assim é a palavra dita ao seu tempo. Talvez não é a hora de se comunicar agora. Talvez muitos de vocês pecam por serem precipitados nas palavras. Não era a hora, o momento, a ocasião. Provérbios também diz, tem visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança para um tolo do que para ele. Então, saiba a hora de falar. Segundo, saiba como falar. Aqui diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Talvez a forma de falar, os termos que você usa são agressivos, são inadequados, expõem, envergonham, humilham. Você, na ânsia, na expectativa de solucionar, de tratar assunto, por causa da forma, do método e dos termos, as portas que você quer abrir, elas se fecham. A solução se transforma em transtorno. E você suscita a ira, por não saber usar adequadamente as palavras. Por causa do método, a forma. Então, antes de falar, o que eu ensino? Logística mental. Antes de se pronunciar, separe na sua mente as palavras. Faça um raciocínio primeiro. Articule seus pensamentos. Para depois se pronunciar. Eu devo começar por onde? Eu devo usar que termos? Eu devo falar em que tom de voz? É assim. E depois, então, fale. Então, muitas pessoas perecem pelo método. Pela forma inadequada de se falar. Depois, terceiro. O conteúdo. Finalmente, o conteúdo. Saiba o que falar. O que falar. Paulo em Colossenses disse. Que as nossas palavras sejam agradáveis. Temperadas com sal. Falando com hinos, salmos e cânticos e espirituais. Uns com os outros. Uns com os outros. O conteúdo. O teor das palavras. Você precisa escolher. Você precisa usar um vocabulário sadio. Inteligente. Equilibrado. Elaborado. E assim você consegue. Você precisa, quando falar, saber com quem você está falando. A quem você está se dirigindo. E, através disso, usar o conteúdo adequado. Compatível com aquele que você se dirige. É assim. Assim você vai ter sucesso. O uso adequado das palavras. Volte seus olhos novamente para o provérbio 15 diz. A palavra. Branda. Adequada. Ela, conforme o texto, desvia o furor. Mas a palavra dura. Inadequada. Vocabulário inadequado. Suscita o furor. Peça a Deus. Para ensinar você a falar. Moderar os seus lábios. Trazer discernimento. A sua fala. E autodomínio. Porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Se você gostou, deixe o teu like. Se inscreva no canal Paulo Júnior Oficial. E compartilhe com o máximo de pessoas. Deus te abençoe. Um forte abraço.